Tite faz mudança na escalação do Flamengo pra esse confronto de hoje, uma mudança até que vai surpreender, de certa forma, os rubro-negros, se se confirmar. Vamos comentar aí também sobre a situação do Bruno Mendes, Flamengo, como é que tá isso, e várias outras notícias do Mengão, você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, assina o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Hoje tem jogo do Flamengo, meu querido, vambora. O negócio é o seguinte, galera, o Flamengo chegou a Porto Alegre ontem, por volta ali das 7 horas, 8 horas da noite, né? E o que eu gostei, galera, é que os jogadores do Flamengo finalmente passaram próximos aos torcedores, né? Os jogadores do Flamengo passaram próximos aos torcedores do Flamengo, não teve aquela história de botar uma grade aqui, botar duas grades pra afastar os jogadores dos torcedores. Não, os jogadores passaram, tiraram fotos com os torcedores lá de Porto Alegre. Inclusive o Gerson foi um dos atletas que mais tirou fotos com os torcedores que estão lá. Tem imagens aí do paparazzo rubro-negro circulando aí pelas redes sociais. O Flamengo busca manter 100% de aproveitamento contra a equipe do Grêmio. Hoje, galera, nesse ano de 2023, nessa temporada, o Flamengo venceu por 3 no Maracanã, venceu por 2 fora de casa e venceu por 1 no Maracanã na volta da Copa do Brasil. Então o jogo pra gente manter essa situação e somar os 3 pontos lá no Sul, lá em Porto Alegre, que vai ser muito importante, quem sabe, nessa busca pelo título brasileiro do Flamengo. E um ponto favorável pro Flamengo nesse momento é que só foram vendidos 5.632 ingressos até esse momento para Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio, galera. A torcida do Grêmio tá meio desanimada, parece que não quer muito ir pro jogo e coisa e tal, né? Claro que deve ir ali 10 mil, 15 mil, deve aumentar esse número, mas não deve estar lotado. E se tivesse lotado também, não seria problema pro Flamengo, tendo em vista que o Flamengo foi lá na Copa do Brasil, estádio lotado e conseguiu a vitória por dois gols de diferença na ida das quartas de final da Copa, da semifinal da Copa do Brasil. Em contrapartida do Grêmio, que até agora só vendeu 5 mil e poucos ingressos no momento que eu tô gravando o vídeo, tá, gente? Quer a venda? Segue lá. Em contrapartida, o Flamengo tem os 5 maiores públicos do Campeonato Brasileiro 2023 e são eles. Flamengo e Vasco, 1x0 Vasco, esse de agora que deu 69 mil pessoas. Depois tem Flamengo 2x0 no Fortaleza, 65.583 pessoas. Depois tem Flamengo e América Mineira, 1x1. Flamengo e Vasco é o do 4x1. Se eu não me engano, é o do 4x1. Flamengo e Corinthians. Então assim, gente, é o do 4x1. Então assim, tem dois Flamengo e Vasco nessa conta aí, tá? Então assim, pessoal, o Flamengo, cara, é um fenômeno de levar a gente ao estádio, mesmo na fase ruim, porque a fase tá ruim. Ah, é o terceiro colocado. Meu amigo, o Flamengo é pressão o tempo todo. Fase boa é líder. Segundo é ir na Libertadores. Se não tá, não, a fase não é boa, de acordo com o patamar que o Flamengo chegou e o pessoal tá aí no jogo. Isso aí realmente é bem bacana, tá, galera? E aí, pessoal, ó, em relação à transmissão, naturalmente vai ter torcedor do Flamengo tris, que eu vou dizer aqui agora, porque o jogo do Flamengo não será exibido pela Globo para São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esses três estados ficarão com a partida entre Cuiabá e Corinthians, direto da Arena Pantanal. Então, tirando esses três estados do Brasil, o resto vai acompanhar Flamengo e Grêmio diretamente de Porto Alegre. Eu sei que tem muito torcedor rubro-negro em São Paulo, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, mas, infelizmente, são as opções da emissora da Rede Globo, beleza? E aí, agora, falando sobre jogo, sobre mando de campo, a CBF estuda tirar o duelo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 do Maracanã, devido a jogos que aconteceram no estádio durante a Nata FIFA. As partidas entre Flamengo e Red Bull Bragantino e Fluminense e São Paulo foram adiadas para ceder o Maracanã, como é bom, por conta da final da Libertadores. Com esse adiamento, a ideia da CBF é realizar as duas partidas durante a Nata FIFA, já que é o único período disponível no calendário do futebol brasileiro. Entretanto, como Flamengo e Fluminense são mandantes nesse duelo, o Maracanã seria utilizado. A informação foi dada pelo jornalista Vitor Lessa, galera. Então, pode ser que não tenha mais o Brasil e a Argentina no Maracanã por conta dessa situação aí, tá, gente? Dessa situação de ter que ter o jogo do Flamengo, ter que ter o jogo do Fluminense. O Fluminense vai botar time em reserva, claro, porque já tem a final da Libertadores chegando aí no próximo dia 4, beleza? Galera, é o seguinte, quem apita o jogo de hoje, Flamengo e Grêmio, é o árbitro Rodrigo José Pereira Lima, do Pernambuco, e que não é um árbitro que me agrada, é um árbitro que picota o jogo todo, não deixa o jogo fluir, dificulta o andamento natural da partida. Quem auxilia ele é Bruno Rafael Pires, árbitro FIFA de Goiás. E o assistente número 2 é o Luanderson Lima, dos Santos, da Bahia. E o VAR fica nas mãos do Igor José Benevenuto, de Oliveira, de Minas Gerais, beleza, galera? Essa é a equipe de arbitragem pra apitar o jogo do Flamengo hoje. A gente já tem a escalação do Flamengo aqui, tá, gente? O provável time do Flamengo, de acordo com aquilo que o Tite treinou. Pedrão! Tá entregando o treino do Tite, o que o Tite tá treinando, o que o Tite tá deixando de treinar, para com isso. Gente, não sou eu, isso aí já tá em muitos portais por aí, não tô descobrindo nenhuma fórmula aqui, tá? O negócio é o seguinte, o Cebolinha treinou no lugar do Bruno Henrique e o Pablo entrou na zaga do Flamengo, beleza, galera? E aí, no domingo, no pós-jogo, o Fábio Masseredian relatou o cansaço do Bruno Henrique e do Pedro. E por isso, talvez, o Everton Cebolinha tenha sido escolhido para atuar na vaga do Bruno Henrique. Não é que o Tite está barrando o Bruno Henrique, que absurdo, o Pedro isso é loucura. Agora, não, se o Bruno Henrique iniciar no banco de reservas, como vem acontecendo no treino, como aconteceu no treino, não vai ser por conta, ah, porque o Tite tá barrando ele, porque o Tite não quer ele, porque ele tá mal nos últimos jogos e aí o Tite... Não! Não vai ser por causa disso, vai ser por conta de uma questão de controle de carga. E aqui a gente já tem o provável time do Flamengo, ó, com Rossi, Wesley, Pablo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, De Arrascaeta, Cebolinha e Pedro, galera. Por mais que o Pedro esteja cansado, ao que tudo indica, ele deve iniciar a partida, beleza? A não ser, né, galera, que o Gabigol aí apareça, né, no time do Flamengo. Não, o Pedro tá cansado, vamos ter um controle de carga com ele também. Vamos deixar ele no banco pra iniciar o jogo com o Gabigol, né? E aí a gente começa nesse momento também, gente, aquela toada de jogo, é meio de semana, final de semana, porque tivemos o jogo na quinta contra o Cruzeiro, aí no domingo tem o jogo contra o Vasco e agora na quarta já tem outro jogo. Antes tava sendo um jogo por semana, por conta da Libertadores que o Flamengo foi eliminado, né? Então, e data FIFA também. Então tinha um descanso maior. Agora começa essa sequência, naturalmente entra a preparação física, na parada, justamente pra dosar esse controle de carga pro jogador não ter uma lesão, tá? E aí, ó, tá até aqui no GE, vale destacar que na coletiva após vitória de 1x0 sobre o Vasco, o preparador físico, Fábio Massanedian, relatou que Bruno Henrique e Pedro foram dois dos jogadores que mais se desgastaram nas duas últimas partidas, tá? Então devem iniciar, pelo menos o BH deve iniciar do banco de reservas. A não ser que ele converse com, não, tô bem, professor, coisa e tal, e inicie o jogo. Então o Flamengo tem três desfalques pra esse jogo. Desfalque do Fabrício Bruno, desfalque do Davi Luiz e desfalque do Alan. Os outros viajaram, mas alguns podem começar do banco de reservas, o que é naturalmente uma mudança significativa do Tite na equipe do Flamengo, que muita gente pode estranhar, mas se acontecer é por conta do controle de carga, galera, beleza? A comissão técnica do Tite, ela quer evitar o que vinha acontecendo com a comissão técnica do Sampaoli, que é o excesso de lesões, não controla a carga e coisa e tal, vai, joga todo mundo. Não, o Tite quer mudar isso no Flamengo, tá? Se ele não entrar durante o jogo, aí eu vou criticar o Tite. Pô, controlou, o Flamengo tá precisando do resultado, por que que não botou o BH em campo? Ah, eu vou criticar, mas se tá baseado numa questão científica, o Bruno Henrique não jogar, né, começar jogando, pra que que você conta, né? Galera, segundo o Guilherme Xavier, do portal Trivela, cresce a expectativa do Rodrigo Caio, tá? Ganhar titularidade hoje, também, nesse jogo, contra a equipe do Grêmio, tá? Cresce a expectativa do Rodrigo Caio ganhar essa titularidade, tá? Como eu disse pra vocês aqui, o Pablo deve ser o titular, mas aí tem informação do Guilherme Xavier, trazendo que tem a expectativa que o Rodrigo Caio ganhe uma oportunidade. Se não for como titular, de repente pode ser entrando durante o jogo. E tivemos também o Fábio Bacerediano falando que o Rodrigo Caio tá 100%, né, e que por ele até botava pra jogar, até jogando uma certa pressão em cima do Tite. Então vamos ver o que que vai acontecer. Time titular será definido pelo Tite, foi definido pelo Tite, antes da viagem em Porto Alegre, beleza? É, antes da viagem para Porto Alegre. Só corrigindo. Pessoal, e aí, uma outra situação que a gente tem aí dessa possível titularidade do Everton Cebolinha hoje, é a informação aqui do Guilherme Silva, ó, Everton Cebolinha tem sido muito elogiado pela comissão técnica do Tite. Se Bruno Henrique não jogar, o atacante pode surgir como titular contra o Grêmio. Segundo relatos, o jogador treinou muito bem nos últimos dias. Chamou atenção pela ótima condição física e por suas qualidades já conhecidas. Habilidade, velocidade e potência. Isso aqui eu tô lendo o post do Guilherme Silva, o Cebolinha, em outras oportunidades, já apresentou habilidade, já apresentou velocidade, já apresentou potência, ele está correto, mas hoje em dia, infelizmente, não apresenta isso. Mas a informação que eu tenho é que se o BH for reserva é por condições físicas e não uma barração por, ah, tá mal, tecnicamente, coisa e tal, não é isso. E também o Guilherme Silva não tá dizendo isso, só tá dizendo que o Cebolinha tá sendo elogiado pelo Tite nos treinos. Agora, tem que ser elogiado pela torcida também no jogo, na partida, né? Treino é treino, jogo é jogo, né? Já existia aquela frase. E aí, o Cebolinha, né, existe uma expectativa do próprio Cebolinha, com a chegada do Tite, né, de ganhar uma oportunidade, de dar uma volta por cima do Flamengo. Eu quero que isso aconteça muito, que ele venha pro Flamengo, que ele dê uma volta por cima do Flamengo, porque ele é um jogador, né, que já mostrou ser bom jogador em 2019 na Copa América, no Grêmio, em 2018 ele jogava bem no Grêmio, eu me lembro, né, em 2020 ele já tá lá no Benfica, chegou a jogar um bom período lá no Benfica, depois caiu, veio pro Flamengo e até hoje não foi recuperado o futebol desse jogador. Enfim, vamos ver se o Tite consegue resolver essa parada e torcer, né, que aconteça a tal da lei do ex, né, galera? Se o Cebolinha se confirmar em campo, que aconteça a tal da lei do ex, né, galera? Enfim, vamos ver se isso aí vai acontecer. Pô, Pedrão, tá elogiando o Cebolinha, nem elogiando, cara, eu tô torcendo pelo cara porque o cara vai tá dando camisa no Flamengo. É diferente a situação, entendeu? Nem elogiando, o cara vai tá camisa no Flamengo pra torcer contra. Isso não existe, né? Então vamos lá, pessoal. Ó, o Pilhado, durante uma live no YouTube, trouxe a informação que o Tite, a todo instante, inclusive no vestiário, após a vitória contra o Vasco, acredita que é possível o título brasileiro. Brasileiro, a todo instante, ele fala isso pros jogadores. Vamos atrás do título, é possível o título, eu acredito. Ele tenta motivar os jogadores em cima disso. É óbvio que quando ele vai pra entrevista coletiva, quando tem o vídeo na Flá TV, não vai aparecer isso, né, gente? Até porque, senão depois não ganha. Ah lá, vai virar meme, né? Tem essa situação aí também. Ele adota um discurso mais polido, dizendo, olha, gente, vamos tentar, o objetivo real é a Libertadores, o brasileiro é mais difícil, mas, enfim, a gente vai tentar, mas internamente parece que o discurso é outro. E tem que ser, né, gente? O Flamengo tem que sempre mirar o melhor, apesar do mais palpável de momento ser a vaga na Libertadores. E aquilo também, né, gente? O Tite não vai assumir uma bronca pública pelo título brasileiro, pra depois, se ele perde, o que é o mais provável, jogarem a culpa nele, né? A culpa não vai ser do cara, até porque não foi ele que botou o Flamengo nessa situação. Mas vamos torcer, né? O Botafogo tá aí, é... 59 pontos somados, Flamengo 50 pontos, 9 pontos de diferença. Repito, nessa mesma rodada do brasileiro 2009, era um 12, do Flamengo pro Palmeiras. E o Flamengo conseguiu reverter. Então, por que não, né? Dá pro Flamengo, quem sabe, reverter isso aí. Se vencer hoje, se emplacar a terceira vitória seguida, aí o Botafogo vai começar a tremer na base pro Flamengo. Pelo menos, na minha avaliação, na minha opinião, tá? O Bragantino, gente, olha só, deixa eu falar um negócio rápido com vocês aqui. O Bragantino está à frente. Parece até que a gente tá ignorando o Bragantino, mas não é isso. O Botafogo olha pro Bragantino e vê mais um time ali que tá tentando disputar o título brasileiro com ele, que é um bom time, que meteu 4x0 no Flamengo, é verdade, não tô negando nada disso, mas que é o Bragantino. A partir do momento que o Flamengo se coloca como postulante a título, somando pontos, eles vão ficar com um jogo a menos, vai que perde esse jogo a menos. Flamengo reduz pra 6, quem sabe a vantagem. Eles, meu irmão, a pressão pra entrar em campo pro jogador do Botafogo, e para o torcedor do Botafogo também, naturalmente é maior. E aí, quem sabe a coisa possa começar a cair de produção lá no Botafogo. Enfim, vamos torcer pra que isso aconteça, né, gente? É difícil, mas enfim, vai que, né? Vai que, né? Galera, é o seguinte, ó, segundo o Guilherme Silva, também aí da Rádio Jovem Pan e do Coluna do Flamengo, o Bruno Henrique ontem se reuniu com seus empresários, beleza? O atacante ainda não assinou o contrato de renovação com o Flamengo, e detalhes burocráticos estão sendo ajustados antes da oficialização, mas peço, fiquem tranquilos, né, as condições já foram aceitas, companheiros aí de muita credibilidade do GE, o Papa, entre outras pessoas, já publicaram isso, eu já conversei isso aqui com vocês também, só que o Flamengo planeja ali também um anúncio especial, né, pra renovação do Bruno Henrique, que virou uma novela, e também é um dos principais jogadores do Flamengo, por isso a demora teve essa reunião do BH com seus empresários ontem, é verdade, uma série de reuniões vem acontecendo, mas nada preocupante pra renovação desse jogador, beleza? Galera, é o seguinte, o Dorival Júnior, durante uma entrevista à TNT Sports, ele falou sobre o Everton Ribeiro, olha o que ele falou, o Everton Ribeiro é um jogador que eu tenho muita confiança, é um atleta diferenciado, mas é muito difícil tirá-lo do Flamengo nesse momento, com toda a história que ele tem no clube, né, ele admite que gostaria de ter o Everton Ribeiro no São Paulo, só existe informação em torno disso, a gente já comentou, né, outros portais também comentaram sobre essa chance do Everton Ribeiro, quem sabe, ir jogar no São Paulo, né, o Dorival deseja a contratação do Everton Ribeiro, expôs isso publicamente dessa vez, só que é uma situação difícil, até porque o Flamengo já procurou o Everton Ribeiro, né, pra se reunir, pra conversar sobre renovação de contrato por um ano. Então, essa renovação o Flamengo quer levar por um ano, até porque o Everton Ribeiro já tem uma idade, tem 34 anos, em abril faz 35 anos, então o Flamengo, pra se precaver, quer ir renovando ano após ano, beleza? Galera, queria com o BH, mas o BH é mais novo, dá três anos, né, ah, quero encerrar a carreira no clube aí, deram três anos. Pessoal, o Flamengo, segundo informações da Revista Colorado, tem tudo acertado com o zagueiro Bruno Mendes, que terá o seu contrato encerrado com o Corinthians em dezembro, e chega sem custos para o mais querido na próxima temporada, com um salário de em torno de 600 a 650 mil reais. O Bruno Mendes será o primeiro reforço da Eratite, mas poderá ser anunciado ao término da temporada. O atleta chegará sem nenhum custo, pois já pode assinar um pré-contrato, com qualquer outro clube em vista que no fim do seu contrato é dezembro de 2023. Segundo o jornalista Gabriel Reis, né, o paparazzo, a probabilidade que o atleta chegue pra se tornar jogador do Flamengo é de 90%, então vamos ver aí, tá bem encaminhado, segundo informações aí do Gabriel, segundo informações da Revista Colorado, mas vamos aguardar, né, gente? Porque bem encaminhado não é assinado, não é fechado, quando tiver assinado eu falo aqui pra vocês. Meu querido, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, salvações brilhantes negras.